Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Muito bem, meu querido amigo ouvinte, é um prazer ter aqui a sua companhia para juntos podermos meditar mais um pouquinho na Palavra de Deus hoje baseados em Gênesis 45 Este é um capítulo de muitas emoções Numa novela seria um dos pontos mais altos de arrancar lágrimas de qualquer um Aliás, é assim que o capítulo começa Com comoção, com choro, com emoção Os irmãos de José ficaram com muito medo Mas ele queria era aproximação Cheguei mais perto, meus irmãos, não tenham medo Muitas vezes os irmãos não querem se aproximar uns dos outros devido às dores que carregam dos traumas passados Mas o plano de Deus é que nós nos aproximemos uns dos outros Na vida de um filho de Deus, nada acontece por um acaso José explicou que havia sido enviado adiante de seus irmãos por Deus para um propósito de livramento Se você estiver disposto a servir a Deus e aos seus irmãos, meu querido Deus poderá contar com você para grandes propósitos de livramento Depois de liberadas as emoções e dadas as explicações Os irmãos de José puderam falar com ele Sim, após vencermos os medos e nos encorajarmos em cumprir os propósitos de Deus Sempre haverá comunhão fraternal E o testemunho foi dado Quando o faraó ficou sabendo do que estava acontecendo Não ficou indiferente Se você fizer a sua parte quanto àquilo que Deus coloca em suas mãos O testemunho não ficará abafado, tá certo? Então comece lendo hoje Gênesis 45 Você ouviu Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior